Não, não dá tempo? Dá tempo dessa matéria, mas essa matéria não tem nada a ver, né? Mas olha que lindo aí, que lindo show da Anitta aqui em São Paulo. Isso sim, isso tem organização, não atrapalha o direito de vida das pessoas. E para os blocos da semana que vem, que se tome mais cuidado aí com as próprias pessoas para que não se machuquem e coisas que tais, viu? Uma segurança melhor e que não interrompam a cidade inteira aí para atrapalhar comércio, gente que está quebrada e coisas parecidas. No carnaval até pode, mas antes do carnaval, o que tinha a ver hoje? Esses blocos na rua. Esse show da Anitta é maravilhoso, até eu queria estar lá, por ela ser quem ela é. Nós voltamos daqui a pouco depois...